Pessoal, essas aqui são as irregularidades na lata do Opala. Essas manchas mais escuras, elas mostram pontos em que a lata, ela foi, a lata entrou, né? Pontos de... em que a lata entrou pra dentro, vamos falar assim. E tudo isso, ó, ajuda também a você a visualizar essas irregularidades. Bom, se a chapa, ela tá... Se a chapa, ela tá amassada pra dentro, a gente tem que fazer uma força por dentro, ao contrário, né? Pra que ela volte, entendeu? Um ponto pra dentro aqui, do lado de fora da chapa, é um ponto saliente do outro lado. Isso em diversos graus, entendeu? Com relação ao vinco, é um problema, porque ele é bem vivo, né? Então, você não pode deixar ele nem muito fraco, nem muito forte, muito distoante do original do carro. Esse é o grande desafio dessa funilaria. E exatamente aqui, ó, o reflexo pode mostrar melhor. Essa ranhura aqui de ferrugem, ela tá bem no vinco do carro. E isso é mais um problema que a gente enfrenta, vai enfrentar nesse trabalho aí. Sendo bem didático, o... A lata do Opala, a lata de um carro, ela é como uma folha. Então, o que você vai fazer em relação a uma folha amassada? Por mais que você alise, ela não vai ficar 100% como ela era antes, certo? Com um papel, como ele é feito de fibras de celulose, fibras vegetais, umedecendo e colocando uma pressão juntamente com o calor de um ferro de passar roupa, você consegue minimizar os amassados da folha. Porém, se tratando de uma chapa, né, de uma lata de um carro, você tem um pouco mais de trabalho. Duas maneiras de trabalhar são você pegar e... Entender como é que tá sendo esse ressalto aqui, ó. Na verdade, pessoal, é bem discreto aqui, ó. Onde tem essa manchinha aqui, que é a via massa, é bem discreto o negócio. E aí, o que a gente pode fazer? Com bastante delicadeza e com muita, muita paciência, com a paciência de um copista medieval, que copiava trechos de milhares de páginas da literatura antiga, aqueles códex, com a paciência muito grande, que só um dono teria, a gente pode vir aqui e martelar ao contrário, ressalto por ressalto, com bastante delicadeza, paciência e disciplina, até entender, até tatear e perceber que tá tudo retinho de novo, entendeu? Isso, obviamente, dentro do possível. Mas, por isso que a maior estratégia que você tem que ter é setorizar. Por exemplo, pegar só essa pontinha primeiro. Ajeitou ela, manteve aqui as... a... curvatura original, pega as próximas. Além de setorizar, também fazer por etapas. Primeiro, tirar o mais grosso, até ficar legal. Depois, pegar os reparinhos mais finos. Por último, quando a coisa já estiver muito boa, pelejar, pelejar até o máximo, pra você pegar os mais... mais... detalhadinhos, assim, os menores. E tudo isso com o objetivo de colocar o mínimo de massa possível, ou até mesmo usar o estanho, nem que seja aquele estanho de soldo eletrônico, com bastante paciência, né? Como você vai minimizar ao máximo, você pode até arriscar colocar aquele estanho. Cobrir, né? Mas, é... pra ficar perfeito. É isso aí, pessoal. Passar o óleo aqui de novo na lata, que já tá... o óleo que eu passei já tá... velhinho, né? Já tá meio seco. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.